BAYER DTMB TODAY Muito fumo, fico lento Tanta dama, sou mulherente Tô no Algarve, faz bom tempo Só foda o resto, esse é o nosso momento NOSSO MOMENTO NOSSO MOMENTO Só foda o resto, esse é o nosso momento NOSSO MOMENTO NOSSO MOMENTO Só foda o resto, esse é o nosso momento CQ9C, por ti mou um rapaz da zona sido imposta a mandar paleta aqui em tronca Tei é na esplacer o que pensavas que não ia acontecer As info do capa Disse mais teia no mapa mais chique macacos em carcaça o momento é nosso e já ganhamos a taça com potência voz amizade e raça amor e massa destrói bem por ti mou já há uns dias com os rapazes essa merda tá quente e cheia de primas primas tantas bebidas que eu já matei onde estou abaixo mas com draboinho admito faço que tropecei admito Fivemos bem montados dos golfos para baixo muito fumo nessa casa e eu o que? já nem me acho com o studio atrás porque até de férias se trabalho mudei de profissão peguei no mic larguei na vale muito fumo fico lento tanta dama sou mulhereno estou no algarro faz bom tempo só foda o resto esse é o nosso momento nosso momento nosso momento só foda o resto esse é o nosso momento nosso momento nosso momento só foda o resto esse é o nosso momento muito fumo a cara podre na porta 109 não aguentas a pasada chama o 112 aqui a tropa tá fumada com o peso na cabeça bitolas a acompanhar damas viram sobremesa junta-se a tropa patilar até a rocha veste as damas todas juntas só para fazer em moça eu trago a carroça toda dentro da carola ambiente da pesada droga vira cola uma reforma intensidade e se tive o momento estou a vontade com muito fumo pauso no algar dessa maneira a cena fica grave muita loucura com álcool à mistura 3 da matina já não estou normal é para gastar só foda o capital é o rapaz não vem na catedral muito fumo fico lento tanta dama sou mulherinho estou no algarve faz bom tempo só foda o resto esse é o nosso momento no algarve Já foda o resto, esse é o nosso momento Nosso momento Nosso momento Já foda o resto, esse é o nosso momento O que pá? Sou Alpa ou sou fumo, sou má vida Rapaziada, ninguém puxar a fazer este mau carma Downtown Music, baby